O líder republicano foi alvo de uma moção de censura removida por um congressista da ala radical do próprio partido. O republicano Kevin McCarthy foi destituído da liderança da Câmara dos Representantes após a maioria dos congressistas ter aprovado uma moção de censura para o afastar. McCarthy viu a decisão ser tomada por 216 votos a favor e 210 contra num processo liderado por Matt Gaetz, congressista da ala mais radical do próprio partido e fervoroso apoiante de Donald Trump. O conservador acusa McCarthy de ter negociado com os democratas a lei orçamental de emergência que no último domingo evitou a paralisação da administração norte-americana e ter feito um acordo paralelo secreto com o presidente Joe Biden sobre o apoio à Ucrânia. Após a votação, o líder destituído desvalorizou as acusações, acusando, por sua vez, Gaetz ter agido por motivação pessoal que não tem nada a ver com gastos do Estado. Antes de McCarthy, apenas dois outros líderes, Joseph Cannon em 1910 e John Boerne em 2015, tenham sido submetidos a um voto de desconfiança, mas sem êxito. Ainda sem sucessor definido, a Câmara dos Representantes será presidida de forma interina pelo também republicano Patrick McHenry. O que é que é que se transformou? O que é o presidente? O que é que se transformou?